Veja agora no Eco-Senado, uma das maiores especialistas do mundo em morcegos, explica por que esses animais são tão importantes para o meio ambiente. Os morcegos comem insetos, a população se engana, muito acha que a maior parte é vampiro, não é. E você vai ver também a transposição do Rio Tocantins em debate no Senado. Nos últimos cinco anos, o nosso Rio Tocantins e o Rio Araguaia têm sofrido uma queda enorme na precipitação pluviométrica. A graciosa girafa, nossa espécie ameaçada do mês. Uma polêmica proposta de mudança nos rótulos dos transgênicos. Nenhum momento está falando que vai se retirar da bula a informação que na origem consta em transgênico. Você sabia que os morcegos desempenham um importante papel no reflorestamento? Sabia também que apesar do preconceito que cerca esses bichos, eles são muito importantes no combate às pragas da agricultura, comendo besouros e insetos? Nós fomos conversar com uma das maiores especialistas do mundo nesse grupo de animais, para entender melhor o papel que eles desempenham na natureza. Vamos conferir. No Departamento de Zoologia da Universidade de Brasília, encontramos a professora Ludmila Aguiar, que há 20 anos se dedica ao estudo dos morcegos. No ano passado, ela ganhou um importante prêmio internacional, o Fellow Spallanzani, conferido pela Sociedade Americana de Pesquisadores de Morcegos. Ludmila é a terceira mulher do mundo a receber esse prêmio, a primeira da América Latina. O que você diria que são as características únicas desse grupo dos morcegos? Dos morcegos? Então, o que mais chama atenção é a capacidade que eles têm de ecolocalizar, porque é um pequeno mamífero que, para caçar os insetívoros, principalmente, para, bom, todos eles, para andar à noite, né, eles têm que ecolocalizar para não trombarem nada, eles fazem um desenho mental por meio do som da área onde eles estão passando. Quer dizer, eles não enxergam bem, eles se guiam pelo eco? Pelo eco. Eles enxergam, mas enxergam pouco. Eles não têm olhos grandes, feitas corujas, que são noturnas, né, que enxergam muito melhor do que eu. Em termos de interação com o meio ambiente, o que caracteriza esses animais? Você estava me dizendo que eles têm uma função muito importante. Então, eles são outra característica que eu admiro muito neles. Eles têm uma capacidade muito grande de deslocamento. E eles comem frutos. Isso aí já é uma outra porção. A maior parte dos morcegos come inseto. Então, a população se engana, muito acho que a maior parte é vampiro. Não é. Depois vem os frugívoros. Então, os frugívoros, o que eles têm de muito importante, que eu acho? Eles compõem paisagens. Então, eles vão no fruto. Ao se deslocarem voando, eles vão defecando sementes. Se essa sementinha cai num lugar propício, ela vai crescer. Então, eles são responsáveis por revegetação mesmo. Tem estudos mostrando em áreas da Amazônia a importância que eles têm, mais do que qualquer outro grupo, em recompor aquela mata que foi perdida. Ludmila nos explicou que o Brasil é o segundo país do mundo com maior biodiversidade de morcegos. Cerca de 200 espécies já descritas. O primeiro posto é da Colômbia. Mas a pesquisadora alerta que o que se conhece ainda é muito pouco diante da variedade de animais desse grupo que vive por aqui. Se a gente pensar nos morcegos do globo da Terra, a gente conhece pelo menos 1.400 espécies. Esse número tende a aumentar. Por quê? Porque tem muitas regiões, eles são muito abundantes na região tropical. E essa região tropical é uma região ainda muito pouco conhecida. A gente conhece muito nas zonas temperadas norte, da fauna, da flora, e ainda muito pouco nessa região tropical. O que mais ameaça a fauna que a gente tem, e inclusive os morcegos, é a perda de árbitro. Por quê? Eu tiro a comida, eu tiro o abrigo, como é que você fica sem comida e sem abrigo? A gente estuda isso, essa interação, e como é que o morcego responde a esse impacto. E a nossa intenção é como é que eu posso fazer, manejar aquelas áreas, para que eles permaneçam por longo tempo ali. Voltamos ao Departamento de Zoologia da UNB no início da noite, para tentarmos visualizar os morcegos. E para entender melhor como funciona a ecolocalização. Ludmila, esse aparelho que você trouxe, o que ele faz? Então, César, esse aparelho, a gente vai conseguir ouvir o morcego ecolocalizando, para pegar a presa. Lembra que eu tinha explicado anteriormente? A gente vai ouvir o som que na natureza a gente não ouve, e esse aparelho permite que a gente escute, tá? Claro, você vai escutar o que eles fazem, tá? Ó, ouviu? Ouviu? Vamos ver se ele volta. E esse barulhinho que a gente vai ouvir, se a gente contar, a gente percebe que ele está tentando se alimentar de incestos, para você ver como que eles fazem bem. Eles estão comendo incestos que a gente nem está percebendo. Eles estão bem altos, né? Você pode ver que ele voa alto. Quer dizer, esse som que a gente está ouvindo é do morcego menor... É do morcego insetívoro... Que come incestos. Que é o menorzinho que a gente está vendo aqui, que come incestos. César, isso aqui, ó, são dois pés, pezinhos, né? De cecrópia. Cecrópia é um tipo de planta que é utilizado de dia pelas aves e à noite pelos morcegos. E esse morcego que a gente está vendo aqui, ele é especialista nesse tipo de fruto. Ele chama Artíbeus liturá, Esse é um morcego grande, que as pessoas às vezes se assustam porque gostam muito de calabura, muito de frutos que estão presentes na cidade. Você vê que a gente já está aqui tem um tempo, eles não fazem nada. E ele sai daqui, ele vai comer bastante cecrópia, daqui a pouco ele vai para outra área, comer outro tipo de fruto e nesse caminho ele vai dispersando as sementes. Inclusive é por isso que elas estão aqui, elas não foram plantadas por pessoas, elas foram plantadas pelos morcegos. Em uma mata próxima ao Instituto de Biologia da UNB, acompanhamos ainda o trabalho de campo da pesquisadora com dois alunos, buscando entender hábitos e rotinas dos morcegos que vivem em áreas urbanas. Eu já tinha pedido para os meus alunos de pós-graduação, o Lucas e o Tiago, para virem antes, porque para armar a rede você tem que vir ainda com luz do dia. E eles já deixaram as redes armadas. A gente pode ver que essa rede, ela é usada tanto para aves quanto para morcegos. O que vai diferenciar, dependendo do tamanho das aves e do tamanho dos morcegos, é a dimensão dessa malhazinha aqui. Ela tem que ser de um tamanho suficiente para que o morcego não passe aqui por dentro. Os meus alunos já pegaram esse morcego que caiu na rede. É um artíbel, que é aquele que a gente estava observando voando para pegar a cecrópia. A cecrópia, provavelmente. Eu vou confiar na identificação deles aqui. Esse é, então, o morcego, o artíbeus liturásico, que a gente estava vendo lá com a cecrópia. Vocês lembram que vocês acharam que era um morcego enorme. Mas, na verdade, a asa é que faz ele parecer grande. Está vendo? Então, esse morcego, por ter uma asa grande e larga, ele consegue fazer manobras dentro desse tipo de ambiente, com árvores e frutos, para poder alcançar o fruto. Então, a gente pode ver que a asa do morceguinho, além dela ser extremamente fina e transparente, quase, você vê aqui as veias, né? Os vasinhos. Se colocar a minha mão, você quase enxerga a minha mão do outro lado. A asa dele é uma mão modificada. Aqui é o braço, aqui é o antebraço, isso aqui é o primeiro dedo, o segundo dedo, o terceiro, o quarto e o quinto dedo. Depois que a gente tira as medidas, a gente geralmente, dependendo do estudo que você está fazendo, se você quer saber o número de indivíduos, você coloca uma anilha, aí a gente solta o bicho. Não fica muito tempo, principalmente se for fêmea, porque ele pode se estressar, se ela estiver grávida, ela pode abortar. Então, a gente faz isso bem rápido e libera o bicho bem rápido. Então, agora nós vamos soltar, né? Vamos soltar. Pronto. Já foi. Aqui a gente pode ver que a gente pegou outro, Artibus lituratus, e uma carolha perspicilata, que é outro frugívoro. Esse é um Artibus planirostris, é outra espécie. Aquela lituracea, porque ela tinha uma listra branca na cabeça, bem evidente. Esse, a listra, é um pouco menos evidente, está vendo? Mas é um frugívoro, tem a folhinha, um filostomida, muito parecido com o... É um primo, né? Próximo do Artibus lituratus, tá? A gente pode ver que é uma fêmea. Primeiro porque a vagina, tá? E a mama está aqui, ó. Dá pra ver? Tá? Uma mamazinha aqui. E é muito interessante porque os morcegos carregam o filhote, às vezes, aqui, debaixo. Então, é mais fácil para a fêmea ter a mama nessa localidade, bem debaixo da asa, porque facilita carregar o morcego que está amamentando. Mas carrega voando? Voando. O morcego, quando está a nenenzinha amamentando, ele tem um dentezinho próprio, que é o dente de leite dos mamíferos, nós também temos, né? E ele se fixa a essa mama. No Brasil, a gente considerando que a gente tem aproximadamente coincidas 180 ou um pouquinho 182, um pouquinho mais, a gente atualmente tem uma lista com cinco espécies ameaçadas, sendo que, se não me engano, três delas são do Cerrado. Por que elas estão ameaçadas? Por que o Cerrado? Devido a nossa atividade antrópica, principalmente agricultura e pecuária, que causa um desmatamento muito grande, né? Nas áreas do Cerrado, elas estão perdendo o hábitat e o que resta são fragmentos, dificultando o fluxo gênico entre essas espécies e, às vezes, levando à extinção de várias populações. Durante a entrevista, a Ludmilla deu também várias dicas sobre o que você pode fazer se encontrar um morcego dentro de casa. Que cuidados deve tomar? Isso você pode ver no Facebook da TV Senado. Estudos apontam que a Amazônia está em seu limite. Se o desmatamento e as queimadas aumentarem em dois pontos percentuais, ela atingirá um ponto sem volta e se transformará em savana. Temos que pensar em um modo de conciliar a expansão agrícola com a preservação ambiental. O Brasil deve priorizar projetos de preservação ambiental e pagamentos por serviços ambientais. Exemplo dado pela Costa Rica. A Faculdade CNA, ligada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, oferece cursos de graduação à distância em gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, processos gerenciais e logística. A inscrição para o processo seletivo pode ser feita até 25 de julho. As aulas devem começar no dia 6 de agosto e a mensalidade custa R$ 179. Para mais informações, acesse faculdadecna.com.br. Os grandes problemas ambientais do Brasil em debate na Comissão Senado do Futuro e um projeto que prevê a transposição do Rio Tocantins como solução para o baixo nível das águas do Rio São Francisco em discussão na Comissão de Infraestrutura. Veja agora destaques das comissões do Senado. Iniciadas em 2005, as obras da transposição do Rio São Francisco visam levar a água até o semiárido nordestino através de dois canais de distribuição resolvendo de uma vez por todas o problema da seca nos estados da região. Mas com as chuvas ano após ano abaixo do normal, o volume do Rio caiu. O projeto de lei propõe como alternativa a transposição das águas do Rio Tocantins via Rio Preto até o leito do São Francisco. Além de aumentar a vazão, as duas bacias hidrográficas do norte e do nordeste seriam interligadas inclusive para a navegação. Fomos pegos de surpresa e ficamos um pouco ou muito preocupados por conta de que nos últimos cinco anos o nosso Rio Tocantins e o Rio Araguaia têm sofrido uma queda enorme na precipitação pluviométrica. Os convidados da audiência pública criticaram vários pontos do projeto. A viabilidade, a falta de estudos básicos consistentes e o impacto financeiro para um país em crise. Investir recurso talvez na recuperação, na revitalização do São Francisco, nas suas matas ciliares, nas suas margens, enfim, talvez traga uma resposta mais rápida, se não tão rápida, mas pelo menos com um custo bem menor e com vantagens ambientais bastante grandes. se fosse uma grande obra, mesmo cara, mesmo de um período longo, mas que fosse alterar a vida do país, que fosse de fato mexer na economia, gerar emprego e renda, mas eu vejo outras obras de infraestrutura muito mais importantes, muito mais urgentes do que a criação de uma hidrovia do nada. Dentro do ciclo de debates 2022 O Brasil que Queremos, a Comissão Senado do Futuro discutiu os grandes desafios ambientais do país. A doutora em geobotânica e professora do Departamento de Ecologia da UNB, Mercedes Bustamante, apresentou o contexto e o histórico ambiental vivido pelo Brasil e explicou o que é preciso para enfrentar os desafios na área. A gente precisa de mais políticas indutoras e estruturadoras que sejam menos subordinadas à busca de resultados superficiais e de curto prazo. Ricardo Moretti, engenheiro ambiental e professor da Universidade do ABC Paulista, falou dos obstáculos para a melhoria do saneamento básico, entre eles, a postura de algumas companhias de abastecimento ao visar apenas o lucro. Se a receita da companhia vem da venda de água, qualquer companhia que quer apresentar resultados, quer vender água, ela não quer fazer gestão de demanda. O Instituto de Estudos Socioeconômicos também participou do debate. Alessandra Cardoso fez uma crítica às propostas que tratam de legislação ambiental em tramitação hoje no Congresso. Na verdade, o grande desafio é tirar isso do papel e esse desafio precisa de vontade política, precisa de compromisso e precisa de recurso público. Trata-se de um sistema econômico em ação e por isso ele deve estar provocando muitas dificuldades, sérias dificuldades para conseguir se transformar num instrumento de levar felicidade às pessoas. De autoria da senadora Rosi de Freitas, o PLS 243 de 2017 altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para determinar que sejam utilizados obrigatoriamente plásticos biodegradáveis na fabricação de produtos industrializados como copos, talheres e bandejas descartáveis. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, mas ainda deverá ser analisado na Comissão de Assuntos Econômicos. Você sabe qual é o animal mais alto do mundo? Ela mesma, a girafa, que pode medir até 6 metros. Um filhote já nasce com a altura de um homem adulto, por volta de 1,70m. O pescoço longo é fundamental para a alimentação. As girafas comem basicamente folhas de árvores. A espécie é nativa da África, mas você pode encontrar girafas em vários zoológicos do Brasil. Essa girafinha simpática é a Iasa, de 14 anos, que chegou em Brasília em 2004 com um ano de idade. Infelizmente, em 2016, a espécie recebeu a classificação de vulnerável na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza. Em três gerações, a população diminuiu mais de 30%. Essa queda foi motivada em grande parte pela caça ilegal e pela diminuição dos territórios dos seus habitats naturais. Ambiente em Rede é um novo quadro do EcoSenado. Um espaço aberto para esses filminhos que viralizam nas redes sociais. Para começar, vocês vão ver um fantástico registro feito na praia de Itacoatiara, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Note que, enquanto o sabiá mostra todo o vigor do seu canto, lá no fundo, dentro da água do mar, uma baleia jubarte desfila com seu filhote. de Itacoatiara. Música Música Tchau, tchau. Um projeto que determina mudanças nos rótulos de produtos transgênicos tem gerado polêmica no Congresso. Veja agora na reportagem de Andréia Alves. Esse T dentro do triângulo amarelo significa transgênico. A lei determina que todo alimento feito a partir de produtos geneticamente modificados deve conter esse símbolo na sua embalagem. Você sabe o que é esse T aqui, Odair? São produtos fabricados a partir de plantas transgênicas. Se tiver sem, eu prefiro sem. Não deixo de comer sem ser. Mas afinal, o que é um organismo geneticamente modificado? A palavra transgenia significa trans de transportar de um indivíduo para o outro. De, por exemplo, transportar um gene transgênico. Eu pego um gene de um bacillus, por exemplo, que produz uma proteína, uma toxina, que é importante para controlar, por exemplo, insetos, e transfira esse gene que codifica para essa proteína para uma planta, a soja, por exemplo. No caso das plantas, o objetivo principal é gerar variedades mais produtivas, nutritivas e resistentes a pragas, doenças e variações climáticas. A presidente da CTN, Bill, garante que os produtos transgênicos são seguros. Estão seguros diante da questão de segurança para a saúde humana, animal, vegetal e ambiental. A professora Marijane Lisboa diz que é impossível afirmar que os transgênicos são seguros de forma genérica. Ela já fez parte da CTN, Bill, representando o direito do consumidor por quatro anos. Ela falou com a TV Senado pelo Skype. Remédios, em geral, levam dez anos para serem autorizados. Mas tudo isso que se faz com remédio não se faz com alimentos. Tem uma proposta de uma empresa, ela faz testes com dois animais. São muito poucas semanas, quatro, seis semanas de testes com animal. Ou seja, os alimentos transgênicos não são testados. Essa é a verdade. Se no campo científico não há consenso sobre os transgênicos, nos supermercados, muitas pessoas preferem produtos mais naturais. Para esses consumidores, a informação dos rótulos é fundamental. Uma informação importante para a pessoa que tem a opção de escolher o que ela quer comer, sendo transgênico ou não. Mas as regras de rotulagem de produtos transgênicos podem mudar. Um projeto de lei da Câmara, que está em análise no Senado, quer modificar a legislação. O PLC 34 de 2015 estabelece que alimentos que tenham mais de 1% de ingredientes transgênicos devem informar no rótulo, por escrito, que contém transgênicos. O símbolo T não seria mais usado. O produto que tiver transgênico, mas em quantidade menor que 1%, não vai precisar informar isso ao consumidor. O STF pacificou em 2016, a partir de uma ação proposta pelo IDEC, há mais de 10 anos. No entendimento de que é direito do consumidor saber sobre a presença de transgênicos no produto, independente da sua quantidade na composição. Então a lei, ao estabelecer esse limite, ela será considerada inconstitucional seguramente. O projeto determina que para verificar essa porcentagem, os produtos devem passar por uma análise laboratorial específica. E se a análise não detectar ingredientes transgênicos, o produto vai poder ter na embalagem a seguinte mensagem. Livre de transgênicos. Na verdade, o que eles querem é suprimir a rotulagem transgênica. Porque como é que ela é hoje? Ela é feita assim. O produtor do milho e da soja, que produzir milho ou soja transgênico, deve vender para o seguinte, dizendo que essa soja é transgênica. Aquele que produz o bolo vai por ali, feito com soja transgênica. O processo é simples, barato, basta uma declaração, basta dizer a verdade. O que eles querem? Que quando se chega ao bolo, se coloque o bolo no laboratório e o laboratório vai ter que indicar que ali houve um ingrediente transgênico. Ora, no processamento de alimentos, da soja, do milho, etc, se quebra a cadeia, se quebra o DNA. Não vai se encontrar. A presidente da CTN, Bill, discorda. Você detecta quantidades muito pequenas daquele material que você está buscando, procurando. Na análise química, vamos dizer assim, analítica do material, isso muito provavelmente vai ser detectado. No Senado, o projeto passou por quatro comissões. Por enquanto, o placar é empate, com duas rejeições e duas aprovações. O senador Humberto Costa fez um requerimento para que ele seja analisado em mais três comissões. Nós gostaríamos que ele fosse discutido na CCJ, na própria Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Transparência. Para o senador Cidinho Santos, que foi relator do projeto nas comissões onde ele foi aprovado, as mudanças na rotulagem dos transgênicos são importantes. Nenhum momento está falando que vai se retirar da bula a informação que na origem consta em transgênico. Agora, você, a partir disso, você colocar um T bem grande, que chamamos de Tzão, bem grande no produto, para desvalorizar o nosso produto, nenhum país do mundo faz isso. Não tem a necessidade de você fazer isso. Se você fosse assim, um produto que tem sódio, nós teríamos que colocar uma caveira com S bem grande, que lá tem sódio. O T é porque chama a atenção imediatamente, principalmente as pessoas que não são letradas. A pessoa vai ler uma frase todinha para descobrir que tem um componente naquilo lá. É necessidade das pessoas, é o respeito ao consumidor. Em maio, representantes da sociedade civil vieram ao Senado pedir a rejeição do projeto. Um enorme retrocesso considerado pela sociedade civil, que quer retirar o direito do consumidor de saber se ele está ou não comendo transgênicos. Não quero crer, sob hipótese nenhuma, que o Senado possa ir na contramão daquilo que se defende hoje, que é transparência, informação clara, nítida, para que o consumidor faça suas escolhas. Esse foi o EcoSenado. Entre em contato com a gente pelo telefone 0800 612211 ou pela internet no endereço www.senado.leg.br.tv Até o próximo programa! E aí E aí E aí E aí Obrigado.